Ao lado do vereador Admilson Fotógrafo, mais uma vitória. Sempre a gente acompanha aí você nas eleições e mais uma vez uma grande vitória com um número expressivo. Graças a Deus a população, o povo de Viema me deu mais uma oportunidade para continuar trabalhando. É um trabalho, você mesmo sabe aí das nossas lutas, das nossas correrias, até o prefeito, até Campo Grande. E graças a Deus alcançamos êxito de estar trazendo benefício aqui para a nossa população. E graças a Deus a população reconheceu, me reconduzindo para mais um mandato de quatro anos. E o que a população pode esperar aí desse próximo mandato? Pode esperar trabalho, honestidade, sinceridade, um guerreiro na luta. Vou continuar indo a Brasília, a Campo Grande, lutando pelo pessoal, pelo povo de Viema. Mais ainda, que agora a responsabilidade aumentou. Aumentou-se o número de votos, aumentou-se a responsabilidade. Você no PSDB aí, junto com essa equipe forte, o governador, agora o prefeito Tuta também, com uma grande expressão de voto. Fica mais forte agora para esses quatro anos aí, um trabalho melhor, né, Edmilson? Sim, graças a Deus o nosso prefeito reconduzido ao cargo novamente a partir de 2017. E aí nós estamos, o PSDB fez quatro vereadores, né, a bancada aí junto, fez seis vereadores. Vamos estar trabalhando, lutando junto ao governo do estado. Temos aí deputado federal, deputado estadual, para que possa estar ajudando o nosso município a se desenvolver muito mais ainda. Deixar os microfones abertos aí para você agradecer aí essa expressiva votação aqui no município de Viema. Agradecer de coração, de coração mesmo, a população, o povo de Viema, pelo carinho, aqueles amigos que agregaram a nossa campanha, que ajudaram a gente a tirar essa votação que tiramos aí, a população em si, aquele que votou, os amigos, companheiro, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e o Edmilson vai estar aí mais quatro anos trabalhando, lutando pelo povo Ivermense, esse povo querido que nos reconduziu novamente para mais quatro anos de trabalho.